Fala pessoal, eu sou a Michele, sejam todos bem-vindos ao canal Elangame Já vai deixando seu like aí no vídeo, seu comentário e compartilha essa bagaça E se você parou no vídeo e não é inscrito do canal, se inscreva para mais vídeos E após se inscrever, não esqueça de ativar o sininho de notificações Pra você receber todas as notificações dos nossos vídeos aí, tá? Pessoal, ainda falando sobre a atualização de janeiro, né? Todo mundo sabia o que ia vir na atualização de janeiro Só que eles colocam primeiro uma parte e depois a outra parte Então vou falar aqui um pouquinho do que eles colocaram aqui nessa segunda parte, né? Como vocês podem ver aqui embaixo já mostra... Eita! Já mostra o boss da galinha, né? Que no caso esse ano eles estão comemorando o ano da galinha Calma pessoal Vamos ver aqui o que foi acrescentado aqui no jogo Como vocês podem ver o fundo, né? Fundo 3D aqui já mudaram Colocaram aqui... Eu acho que é sobre o novo mapa do modo C4, né? Peder, procurar destruir O primeiro mapa adicionado aqui foi o mapa de confronto entre as equipes, né? O primeiro mapa adicionado não, aqui de cima, né? Aqui embaixo no modo C4 Tem um novo mapa também aqui, ó Que é bem semelhante não, cara É praticamente um réveillon, só que eu não sei ao certo Em que data comemorativa, né? O que foi acrescentado mais aqui também foi no modo parkour Foi o novo mapa aqui, ó Do modo parkour, tá? Não sei o que ganha, ganha o que aqui Ganha a espada e ganha... E ganha... A R15, tá? Deixa eu ver o que foi acrescentado Aqui acho que não foi acrescentado mais nada, não Aqui no boss foi acrescentado o boss da galinha, né? Que você ganha... No caso aqui o meu ainda não joguei, então tá bloqueado aqui, tá? Você ganha o espanador e ganha a granada da galinha, tá? Deixa eu ver o que mais foi acrescentado aqui Todo mundo tá sabendo do evento dos envelopes, né? Opa! Calma aí, pessoal Todo mundo tá sabendo do evento Que é esse evento aqui, a R Tá? Que você clica E você tem que tá mexendo a câmera do celular Sacudindo o celular pra aparecer o envelope E você ganhar aí diamantes Você ganhar aí... É... Cupons Alguma coisa Você sai ganhando aí, tá? Tipo assim Não pega na hora No caso eu fiz isso ontem A noite eu peguei hoje de manhã Tá? É só um exemplo É... O que foi... O que foi também liberado aqui Foi a roleta Aquela nova roleta lá No caso essa roleta aqui, cara Olha quanta coisa bacana tem aqui Meu Deus Você pode tá roletando aqui com duas chaves Como é que você ganha essa chave? Pelo menos eu ganhei essa chave É... Colocando diamantes Colocando diamantes eu ganhei Aí aqui tá dizendo também Que você pode tá roletando A partir do VIP 3, tá? Você pode tá roletando É... Com 510 dimas Tá? Eu não sei se é os dois juntos No caso a chavinha e os diamantes Ou se é um separado do outro Tá ok? Isso eu não sei ao certo Não adianta eu dizer Sem saber Tá ok? Foi liberada essa roleta aí Aqui na loja Como vocês podem ver Tem a... A K Dragão Tem a Desert Dragão Eu não sei o nome ao certo, tá? Não vou falar também que eu não sei ao certo Deixem aí nos comentários Tá ok? Tem a Kukri também Deixa eu ver o que tem mais aqui Tem o pack Tem o arco dourado Tem packs aqui pra você comprar Que eles adicionaram também Ainda tá o pack do... Da... Do Blue Glow Do Blue Glow Mais ou menos isso A K Pink tá de volta A K Rose tá de volta Do Auzi Tem coisa na promoção aqui, cara Tem que aproveitar isso Se eu tivesse dimas Eu comprava esse Sniper VIP Só pra jogar modo zumbi Ela é muito top pra jogar modo zumbi A Noobly Gold ainda tá aqui Tá? Deixa eu ver o que mais Acho que só foi acrescentado isso mesmo Vamos ver aqui na VIP Só foi acrescentado isso mesmo Tem a K... Eu acho que é a K Chamas E a K Cromado, tá? Eu acho que é isso Chamas e Cromado Não adianta eu falar Porque eu não sei o nome ao certo Como eu já havia dito Deixem aí nos comentários, tá? Vocês que sabem os nomes aí Tem essa espada aqui também Espada Gold, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui Acho que não foi acrescentado mais nada não Só isso mesmo Tá? Ainda sobre a atualização de janeiro, tá? Porque eles colocam por partes E eu acho que só foram essas coisas Que foram adicionadas mesmo, tá? Então, pessoal Videozinho rápido aí Só pra falar um pouquinho Do que mudou aqui pra vocês, tá? Do que foi acrescentado Do que eles colocaram A roleta também Que foi liberada, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa seu like Seu comentário Compartilha essa bagaça E se você parou no vídeo Não é inscrito do canal Se inscreva Para mais vídeos E é isso aí, pessoal Até mais Tchau 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 Tchau